Este homem que aparece na foto é um velho conhecido da polícia. Se trata de José Ribamar Pereira Silva. Tem cerca de 50 anos de idade e é natural do Maranhão. Desde 2015, José Ribamar é procurado pela Polícia Federal. É considerado o foragido da justiça e um homem extremamente calculista e falsificador de documentos. Além deste nome que, segundo as investigações, é o nome verdadeiro, José Ribamar tem várias outras identidades. Por conta disso, há dificuldade de localizá-lo. A Polícia Federal investiga várias fraudes no ramo de empresas florestais. Ele cooptava pessoas, moradores de rua inclusive, e falsificava carteiras de identidade em nome dos proprietários da empresa e colocava a fotografia desse morador de rua. Esse morador de rua de posse desse documento ia até uma agência dos correios ou agência de certificadores digital e obtinha um certificado digital em nome do proprietário da empresa do ramo de madeiras. Depois que conseguia o certificado digital, José Ribamar, segundo as investigações da Polícia Federal, entrava no site do Ibama e mudava a senha de acesso dessas empresas legalizadas. A partir de então, ele conseguia um documento para o transporte dessa madeira extraída em locais não permitidos, como reservas indígenas e até dentro da floresta amazônica. Empresas de fachada que, com essa documentação, conseguiam transportar a madeira pelas estradas do Brasil. José Ribamar não atua sozinho. Segundo a polícia, existe uma quadrilha especializada nesse tipo de fraude. Outras pessoas estão sendo investigadas pela Polícia Federal. A atuação dos criminosos acontece em pelo menos cinco estados brasileiros. Goiás, Maranhão, Amazonas, Pará e Roraima. O valor exato movimentado pelos bandidos ainda não foi possível de ser calculado. Isso porque eles não negociavam o produto e sim o serviço. Vendiam essas licenças para as empresas de fachada. Mas de uma coisa a polícia tem certeza. Não era pouco dinheiro, não. Ele pagava essas pessoas para obter esse certificado? Pagava com a quantia ínfima de R$ 200 por quadro certificado obtido. Agora, o que ele ganhava com a venda desses créditos aí nem estimava.